A Índia é conhecida pela cultura e locais turísticos, mas nesse lugar também existem muitas descobertas que a humanidade ficou chocada quando vieram à tona. No vídeo de hoje vamos ver algumas dessas descobertas e como elas mudaram o mundo. Tá preparado? Espero que sim, viu? Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Artefatos Raros A primeira das descobertas impressionantes da nossa lista trata-se de um achado no Irã. Eu tô falando da descoberta na Mesquita Saf, local onde ocorreram escavações pra desvendar a história do Islã. Em junho de 2020, o vice-chefe de turismo, Vali Jahani, da província onde fica a mesquita, disse que foram encontrados artefatos dos períodos Ikanindi e Timurid. Ou seja, esses itens vinham direto da época onde o islamismo começou a ser uma das religiões mais influentes de todo o mundo. O interessante é que por mais que as antiguidades tenham sido destacadas como de um período de grande importância religiosa, os itens eram em sua maioria de serventia do cotidiano. Em outras palavras, isso mostra muito sobre como as pessoas daquela época viviam, principalmente em seus ritos para homenagear os mortos, já que acredita-se que os objetos estejam sob túmulos antigos. E dentre os artefatos estavam frascos de vidro, tigelas de cerâmica e outros itens feitos de vidro também. O que também mostra que as pessoas da época sabiam bem manusear esse material, que revolucionou a forma como os seres humanos enxergam o mundo. Cemitério de Peso Que tal continuarmos falando de cemitério e pegarmos um voo pra Inglaterra, onde uma descoberta incrível foi feita em uma pedreira em Swindon. No local foi encontrado um cemitério de peso, tudo porque ele comportava a ossada de vários mamutes datados da última era glacial. O mais interessante dessa descoberta é que esse não era apenas um local onde muitos mamutes morreram por conta de um acidente qualquer. Ao lado dos ossos estavam ferramentas complexas feitas pelos Nandertais, o que indicava que ali perto deveria haver um grupo relativamente fixo de pessoas. Os ossos estavam bem preservados e as ferramentas eram variadas, o que mostra muito mais sobre como o povo daquela época se comportava diante da caça e aproveitamento dos alimentos, né? Outro ponto de grande curiosidade é que o achado também auxilia a entender como o clima afetou o Reino Unido. E esse conhecimento, bem aplicado, pode servir não apenas para entender as mudanças de temperatura da época, mas também pode ajudar nas decisões que a humanidade pode tomar daqui pra frente. Campo de Batalha Romano Descendo a Alemanha até a Suíça, temos outro campo de batalha que passou a ser emblemático nos últimos anos. Tudo porque o local foi descoberto por um cara que fazia arqueologia apenas como uma forma de diversão. Em 2019, um homem chamado Lucas Schmidt achou uma daga romana de cerca de 2 mil anos, enquanto buscava, sabe o quê? Achados para pesquisas pessoais, meus queridos. Só que o que poderia ser uma simples descoberta se tornou um belo de um sítio arqueológico, que rende novos artefatos quase que todo dia. O local pode ser encontrado no Vale do Bine, e ao que tudo indica, a batalha ocorreu no século XV antes de Cristo. Segundo o professor especialista em antiguidades romanas, Peter Schwartz, o embate ocorreu entre tropas de Roma e uma tribo local. E acredita-se que os guerreiros bárbaros tentaram fugir, mas foram alvejados com estilingues e catapultas. O mais impressionante aqui é que a história toda só foi descoberta graças a um hobby de Lucas, né? Basicamente uma pessoa que não estava ali para achar isso, acabou achando e, bom, contando literalmente mais história através de um detector de metal. Antigos astronautas Bom, meus queridos, agora vamos para a Índia, onde uma caverna na região tribal de Bastar traz uma das descobertas recentes mais interessantes quando o assunto é ufologia. Segundo a notícia vinculada no site Universo Alien, diversas artes rupestres naquela região ali datam de 10 mil anos atrás e possuem uma série de elementos muito ligados aos seres de outro planeta, que conhecemos, claro, da cultura pop, né? Humanoides com grande cabeça, naves espaciais com formato de prato e seres adorados por pessoas que não os compreendem direito. Isso poderia ser o roteiro de um filme de ficção científica ali, né? Mas foi visto em obras de arte de um povo que nunca sequer viu um filme de Hollywood. As autoridades locais revelaram que até entraram em contato com a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaços dos Estados Unidos. A famosa NASA, né? Tudo para que especialistas possam comparecer na região e investigar o que poderiam ser aquelas artes. A ideia de que aliens visitaram os terrenos do passado é, claro, plausível. No entanto, o governo local não descartou a possibilidade de que essa possa ser apenas uma arte criada por meio de uma imaginação dos povos antigos. Vocês acreditam no quê, família? De que realmente houveram algumas visitas diferenciadas? Ou que a galera daquela época já estava criando coisas diferentes a partir da imaginação? Descoberta Acidental Outra descoberta acidental impressionante é uma que ocorreu no Peru, mais especificamente na capital Lima. Uma empresa de gás realizava a instalação de um duto sob uma rua no distrito de La Victoria. Quando se depararam com basicamente um cemitério pré-Spanic, ou seja, ele pertencia ao período antes da chegada de Cristóvão Colombo às Américas. Além da clara existência de corpos deteriorados pelo tempo, a escavação também trouxe uma série de itens que pertenciam a um período cultural conhecido como Blanco sobre Rojo. Segundo a arqueóloga Cecília Camargo, que trabalha para a empresa de gás, entre os artefatos estavam garrafas muito específicas da época e uma série de recipientes que serviam para diversos fins daquela comunidade. E reparem que eu falei que a arqueóloga trabalha para a empresa de gás que ali perfurou a rua, né? Bom, uma grande curiosidade é que achados como esses são frequentes no Peru e quase todas as empresas que trabalham com a perfuração no solo, como as de gás que eu falei, tem um arqueólogo empregado para casos de emergência. Tipo assim, vou furar a rua e acabei encontrando uma parada histórica. Imagina como deve ser a loucura desse trabalho, né? A Troia Alemã Do Irã, vamos pegar nosso rumo direto para a atual Alemanha, onde um campo de batalha ainda é um mistério, mesmo após mais de 20 anos de pesquisas. Localizado ao longo do rio Tolense, uma área bastante extensa é escavada de forma frequente por arqueólogos para desvendar ali, digamos que, o mistério. Basicamente, querem saber o quê e por que as pessoas lutaram naquela região há 3.500 anos atrás. A dúvida sobre esse combate tem diversas motivações, né? Mas a principal delas vem do fato de que o período em que seria um tempo relativamente pacífico, então não era para estar acontecendo uma treta ali. Durante esses anos da Idade do Bronze, poucos confrontos aconteceram e um combate tão grande quanto a do rio Tolense não são amplamente registrados. Acredita-se que mais de 1.400 pessoas tenham perecido durante essa batalha, que ocorreu em várias partes do rio, com pessoas que teriam desistido da luta tentando atravessar as águas. E com isso, existem diversos achados arqueológicos que vão desde armas até adornos e restos mortais. Sobre as teorias que envolvem a batalha, uma das mais discutidas foi o fato de que talvez essa tenha sido uma espécie de Troia Alemã. Isso porque parte da comunidade científica acredita que o confronto se deu entre um povo local contra um grupo com uma grande variedade cultural, vindo de diversas regiões da Europa. Capela Cistina da Amazônia Para finalizar o vídeo, voltamos para a América do Sul, mais especificamente na Colômbia, em uma região da floresta amazônica colombiana. O mural da Era do Gelo foi descoberto em 2019 e mantido em segredo, digamos assim, até 2020, para se tornar um dos achados mais fantásticos dos últimos tempos. Trata-se de um conjunto de pinturas rupestres que datam mais de 12 mil anos de idade. Essas que mostram desde animais que viviam na época, como peixes, tartarugas, pássaros e preguiças gigantes, até ritos dos povos que habitavam a região. Agora, o mais impressionante de tudo isso não são necessariamente as artes complexas encontradas na rocha ali. O que surpreende é que essas obras estão espalhadas em uma extensão de 13 quilômetros, o que é pouco mais de um quarto de maratona. Além disso, existem artes que estão tão altas que chegam a ser de difícil acesso, e somente drones conseguem ver com uma tranquilidade melhor. Agora, como esses monumentos gigantescos ficaram tanto tempo escondidos? Dois pontos podem ser apresentados como respostas. O primeiro deles é que o local fica sob uma floresta densa, e por isso não seria fácil de ser visto. Afinal, não é sempre que temos pessoas passando por ali, né? O outro ponto é que a região era dominada das forças armadas revolucionárias da Colômbia, que estiveram em guerra civil com o governo colombiano por anos e impediram o acesso ao local. Com o armistício em 2016, a área finalmente pôde ser explorada por arqueólogos, o que é ótimo, porque trouxe esse incrível achado pra nós, né? Então, ex-família, compartilha esse vídeo com quem você gosta, e você é sábio de sempre, né? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá! Um abraço e até lá!